Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamiris no dia de hoje e hoje o nosso convidado especial, doutor Alberto Tomé, urologista. Qual que é o assunto? Está no mês de novembro. Vamos falar de novembro azul. Você, homem que está ali do outro lado, está me ouvindo? Você se cuida? É? Não? Então tá. Doutor Alberto está por aqui e ele vai dar uns recadinhos aí pra vocês. Vamos falar da incidência de câncer de próstata e outras coisas mais que atingem o homem. Uma vez um senhor falou assim pra mim, você só traz ginecologista, você só traz médico pra falar das mulheres e não traz nada pros homens? Eu comecei a trazer bastante assuntos para os homens, só que eu não sei se eles estão se cuidando, né? As mulheres se cuidam. Os maridos falam, ai mulher, você tem uma mania de médico, né? É melhor se cuidar, por isso que as mulheres vivem mais que os homens. É isso, doutor Alberto, tudo bem? Tudo bem, Tamiris, como é que estão as coisas? É isso mesmo, não tem jeito, né? O homem se cuida menos, né? A gente sabe que nascem mais meninos do que meninas. Ainda isso. É, exatamente, só que os homens morrem mais, então se a gente pegar a população toda, hoje existem muito mais mulheres do que homens. Justamente por isso, nascem mais homens, mas ao longo da vida eles vão se perdendo, né? Vai se arriscando demais, vai fazendo a vida muito arriscada, né? Bebe, dirige alcoolizado. Fumam muito. Fumam demais, né? Tem uma vida bem desregrada, não cuidam da saúde, que é o ponto principal, assim, né? Ao longo da vida a gente vai descuidando, a gente acha que é o super-homem, né? E não somos, né? E não somos. Não somos. Você fala não somos, você é um médico que se cuida bem? Eu me cuido, eu me cuido, mas assim, eu tenho a tendência de não me cuidar com qualquer homem. Eu falo isso para os meus pacientes, eu falo assim, olha, eu sou homem como o senhor, eu sei o que o senhor está pensando. O senhor quer fugir daqui, não quer vir aqui. Mas a gente tem que ir, não tem jeito, né? E sabe por que eu me cuido? E a maioria dos homens hoje, quando vão ao médico, eles vão porque as mulheres deles... Eles estão do lado, é. E comigo também não é diferente não, a dona Nátaly lá puxa a minha orelha, se eu não for. Beijo, Nátaly. Tudo de bom para você, que Deus abençoe. Espero que todos vocês estejam bem aí, você e também as crianças, né? Doutor, por que o homem tem tanta dificuldade de procurar o seu urologista? É uma dificuldade procurar o médico no geral. Ah, é no geralzão? Não vai, não vai, né? Acha que, assim, é super homem, não vai ter problema, depois não quer perder o trabalho, não quer fazer, não quer parar o que está fazendo. E principalmente, o homem tem medo de adoecer, tem medo de descobrir que tem doença. Tem medo de morrer. Tem medo de morrer, de faltar para a família. Mas, assim, tem medo de descobrir que é vulnerável também, né? Então, esse medo, assim, afasta muitos homens. E o urologista tem um agravante, né? Porque existe um tabu de que toda vez que vai no urologista vai passar pelo toque retal. Toque retal. E aí... Que esse é o medo dos homens. E aí, não vai mesmo, né? Assim, infelizmente, porque a gente tem diagnosticado muitos cânceres em estágio avançado já. Nossa, é, doutor. A gente pega casos, não só eu, né? Todos os urologistas da cidade, da região, do Brasil todo, a gente pega muitos casos já em estágio avançado. Justamente porque os pacientes não se cuidam. Realmente. Doutor, além de ter o teu consultório particular, você também atende no Hospital do Câncer, que é o PECAM. Sim. Ali você deve se deparar com muitas situações. Muitas situações. É assim, ó, até semana passada, a gente perdeu um paciente com câncer de pênis. Nossa! É, um paciente que, assim, você vê, a gente foca bastante na próstata, porque é o mais comum, mas o câncer de pênis mata ainda, né? E o câncer de pênis é assim, é uma lesão que geralmente começa, demora um pouquinho pra crescer, e o homem, se ele não diagnostica no começo, ela invade bastante o pênis. Nesse paciente nós tivemos que fazer amputação do pênis. Nossa, é bem vazio. É, tivemos que amputar, e depois o tumor já tinha espalhado, acabou invadindo os vasos sanguíneos ali, ele acabou falecendo. Já chegou numa fase tardia. Tinha feridinha ali no pênis, não se cuidava, achava que ia passar, ia tratando, tinha medo de falar pra esposa, né? E vergonha de mostrar e tal, e aí acabou que foi avançando, avançando, e chegou numa fase muito avançada já. Agora, pra chegar a isso, doutor, o que que acontece? O que que ele pode ter feito de errado no caso? No caso do câncer de pênis, assim, ainda a principal causa é a falta de higiene adequada. Não acredito. É verdade, é verdade. Tanto que países menos desenvolvidos, pessoas com uma, 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 condições precárias de higiene, tem uma incidência muito maior de câncer de pênis, né? Então, assim, pessoas que não higienizam a glande do pênis de forma adequada, isso, aquela sujeira, aquele esmégma que fica ali, ele vai gerando inflamação crônica e essa inflamação crônica se transforma num câncer, né? E também quem tem fimose, né? Porque a fimose é quando a pele do pênis não retrai pra baixo. E aí não consegue fazer a higiene adequada, né? E aí ele tava fazendo isso. Porque muitos homens acham que entrar abaixo do chuveiro, a água corre, tá tudo certo. É, por cima só, né? Não, tem que lavar por dentro, né? Mas não, você tem que cuidar do seu pênis, né? Tem que cuidar toda aquela pelezinha, você tem que baixar, porque forma um sebinho, né? Isso. Vai formando um sebinho. E é a mesma coisa com as mulheres. A mulher tem que fazer a sua higiene íntima também, porque tem hoje sabonete líquido especial. Claro. Que eu acho que o homem também pode usar o mesmo, né? Sim, 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 sabonete neutro, né? É, tem. Assim, é a higienização, né? A higiene adequada evita 90% dos cânceres de pênis, né? Graças a Deus, a incidência do câncer de pênis vem diminuindo, né? Graças a campanhas, né? E graças a conscientização. Mas assim, ainda existe. Não dá pra deixar de falar sobre isso, né? E claro, a gente fala bastante do câncer de próstata porque é o mais comum mesmo, né? É o mais comum. É o mais comum. Ainda morre muita gente com câncer de próstata, né? Então, ainda não dá pra deixar de falar. Mas o câncer de pênis também não dá pra deixar, não. Agora, a próstata, por isso que até hoje eu entrevistando um oftalmologista, que é amigo de vocês, da clínica Oftavita, ali do Dr. Augusto, mas algo que nós comentamos a respeito. Você vai fazer o seu check-up? Às vezes você faz de tudo. Não tudo. Deixa o coração pra trás, né? E os olhos. Interessante isso. O check-up tem que envolver tudo, né? Tudo. Uma vez eu pedi pra essa criatura, pediu uns exames pra mim. Ele pediu uns 60, 70 exames. Eu falei assim, mas existe tudo isso? Tirou meio litro de sangue, né? Não, é sério. Eu nunca fiz tanto exame na minha vida como você pediu aquela vez pra mim. Que o Dr. Tomé, eu já conheço há muitos anos. E graças a Deus, eu sempre preciso dele dar uma corridinha. Dar uma escapadinha do hospital, da clínica, pra vir no programa e dar o seu recado. E deixar vocês... Não é que ele seja um médico só dos homens. Também atende as mulheres, né, doutor? Porque tem a parte renal também, né? Sim, exatamente. Então, ele é muito atencioso. Eu gosto muito dele. Então, os homens, eles... Uma vez eu fui pra uma fila, que o Rotter estava promovendo aquele negócio dos exames, aquela coisa toda, e eu entrevistei um senhor de 76 anos. Daí perguntei pra ele se ele tinha por costume sempre, né, de fazer os seus exames. Ele falou assim, é a primeira vez. Ali eu fiquei preocupada. É, e tem muita gente que, assim, não vai, né, não procura. E tem esse medo, né? Tem esse medo de se descobrir uma doença, né? Mas, assim, graças a programas como o seu, né, e campanhas de conscientização, as pessoas estão entendendo a importância, né? A gente tem visto um crescimento na procura, graças a isso, né? Amém. Isso é muito bom. Mas, assim, não dá pra deixar de falar, né? Não dá pra gente menosprezar essa parcela da população que ainda demora pra ir, né? Ainda tá demorando. Você sabe que eu entrevisto já há muitos anos, né, gente? Já tô, já tô velha na área que a gente fala, né? Já estou há vinte e poucos anos. E, às vezes, né, aquela rodinha de conversa, no almoço, coisa assim. Daí, tem os homens, a gente vai geralmente de casais. Eles perguntam, eles falam assim, Ah, eu vi uma entrevista tua que você fez com o urologista, tudo, né? Será que tem que só, pra ter certeza mesmo, é só o toque retal? Não tem um outro exame, assim, pra, né? Pra mostrar de sangue ou coisa assim? Responde. Não, não é só o toque retal, mas, assim, ele ainda faz parte. Tem o exame de sangue, né? Ele ainda faz parte do arsenal pra fazer o diagnóstico, né? Acho que sempre vai existir. Sempre vai existir. Assim, nada substitui a boa medicina, né? Então, isso em todas as áreas, né? Nós não vamos fazer, examinar um coração, por exemplo, só vendo exames, né? Nós também precisamos fazer um exame físico, escutar, né? Paupar o pulso, enfim. Pra próstata, a mesma coisa, né? O exame físico ainda faz parte da boa medicina, né? Agora, existem novas alternativas que não substituem o toque, mas acrescentam, né? Então, a gente tem o próprio exame de sangue, que é muito importante, né? Existem hoje alguns casos que a gente precisa fazer uma ressonância e também ajuda muito no diagnóstico. E aí existem outros meios mais avançados, que daí seria, por exemplo, o PET scan ou, às vezes, a biópsia de próstata, né? Então, isso são coisas mais avançadas e pra casos já com uma suspeita muito alta, né? Mas, assim, o toque retal ainda é muito importante, mas nem sempre a gente vai fazer toque retal, né? Então, por exemplo, a gente, muitas vezes, numa conversa com o paciente, a gente entende que não é necessário, né? Então, às vezes, vai com esse medo, pensando que vai fazer o toque e não vai. Mas, se precisar fazer o toque, não é um bicho de sete cabeças, né? É, assim, os pacientes hoje têm se aberto a isso, né? A esse entendimento, que, assim, não é realmente um bicho de sete cabeças. É um exame muito rápido, né? Eu comparo com as mulheres, né? Isso que eu ia falar, é bem diferente. Vão no ginecologista, fica lá naquela posição desagradável, lá... Uns 30 minutos. 30 minutos, e coleta material, e não sei o quê. O homem, assim, é 10 segundos, né? O toque e tal, é 10 segundos, né? E é um exame, assim, muito rápido, não dói, né? É um exame, assim, que, com pouco tempo, né? O urologista já é experiente com isso, já consegue definir como está a próstata. Porque é apalpando, coisa que o exame de sangue não vai apresentar, né, doutor? Não vai, exatamente. Tem que ser apalpado, por quê? Porque tem que saber se a próstata está aumentada, não aumentada. Exatamente, né? Porque, às vezes, você faz muito xixi à noite. É, exatamente. Eu tenho um projeto na faculdade, que eu faço com os alunos, que a gente faz campanhas de toque retal e coleta de PSA nas cidades, né? E a gente tem descoberto muito caso de pacientes com o PSA, né, com exame de sangue baixo, que está normal, qualquer um acharia que está normal, mas que no toque a gente vê um nódulo. Então, esse ano, eu já operei aproximadamente uns 10 ou 15 pacientes que, nessa situação, que tinha o PSA normal, né, o exame de sangue estava normal, e o toque, no toque a gente viu uma alteração e era um câncer. Então, o toque, ele consegue nos ajudar a descobrir a doença no começo, no momento que dá para tratar, né? Se deixar para uma coisa muito avançada, a coisa não demora muito, né? E aí, de repente, nem tratamento não tem mais. Exatamente. E lembrando também, né, doutor Tomé, que está com a doença, se é o começo, é 90%, 95%, 99% curável. Exatamente. É isso aí. Você não tem que ter medo. Para todas as doenças, essa regra vale, né? O câncer de próstata não é diferente. E olha, eu preciso, assim, até chamar atenção nisso. A morte por câncer de próstata é muito triste. É muito triste. É. É, assim, o paciente sofre por muito tempo, sabe? Então, é uma coisa que, por um exame, né, assim, não dá para entender ainda hoje as pessoas que fogem de um exame, né, por conta disso, né? Então, evita um sofrimento tão grande, né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas vou passar por cirurgia, não quero passar por cirurgia. Hoje existem cirurgias tão modernas. Existe, por exemplo, a cirurgia robótica, né? Tecnologia avançou bastante. A tecnologia está muito grande, né? Então, o sofrimento a gente conseguiu diminuir ao máximo, né? Trazer uma recuperação mais rápido possível e evitar uma doença tão triste, né? É. Você sofre e a família toda sofre, né? Isso é, é danado mesmo. Doutor, eu vou te deixar bem à vontade, você deixar aquele, que eu falo sempre, aquele conselhinho que falam assim, se fosse bom era vendido. É isso aí, aquele conselho que a gente faz com prazer, faz de graça, né? Isso é fundamental. Assim, o mais importante de tudo, que eu digo para todos vocês, homens, né, é se cuidar, né? Procurar seu urologista, anualmente, né? Os homens, a partir dos 50 anos de idade, anualmente, precisam ir no urologista, fazer o PSA, né? Fazer outros exames. A gente não olha só para a próstata, a gente olha para o rim, a gente olha para a bexiga, a gente olha para a saúde como um todo, né? E procurar mesmo, fazer os seus exames, porque isso salva a vida, né? E aí o recado também para as mulheres, né? Também. Que levem os seus homens aí, levem os seus homens, né? Os seus pais, os seus irmãos, os seus maridos, levem para o médico, né? Que isso faz toda a diferença. E lembrando vocês, tá? Que mês de novembro, que é o mês de todos os santos que falam, né? Que é dos homens, tá? Não vem com essa. Doutor Tomé dá risada. Não é só esse mês que você vai cuidar da sua saúde. Sempre você tem que prestar atenção em você, qualquer coisa diferente, procura um médico. Ao PECAM, tem médicos maravilhosos lá, o doutor Tomé já faz anos que está atendendo ali. É o médico que atende, você atende quase todos os dias, né? Sim, sim. Ele tem a clínica dele particular. Onde fica a sua clínica? Fica na Jussara, fica na frente da... quase em frente da Unimed, ali na Jussara. Qual o nome da clínica? Clinique. Clinique? Isso. Vamos lá, conselho para as mulheres, né? Vamos lá também, cuida, né? Tem um hospital PECAM, que você pode ser atendido pelo SUS, mas se não quiser, você tem plano, tem os médicos particulares também, então para atender vocês. Não, ele pede o recado para as mulheres para levar seus maridos. Exato. Que situação! Doutor Tomé, muito obrigado pelo teu carinho, pela tua atenção de sempre. Imagina, eu estou à disposição, sempre. Sempre muito prestativo. Imagina, muito obrigado. Qualquer hora vou eu lá, né? Pedir meus exames também. É isso aí. Nós temos que fazer nossos exames. Coloque, né? Você está montando aí o exame do quê? Eu faço isso, eu tenho que fazer exame disso. Você vai fazendo meio por etapas, às vezes, os exames. Então, coloque lá na sua lixinha aqueles que... Faz tempinho que você não faz, faz um ano. Coloca. E no check-up, inclua exame de vista, próstata, né? Tem que ver o urologista, sim. Que eu falo que o ginecologista do homem é urologista. E para vocês é tudo muito mais fácil do que para nós, mulheres. Por isso que a gente vive mais, tá? Você não gostaria de viver uns 7, 8 anos a mais também? Cuide-se. É isso aí, gente. Muito obrigada, que Deus abençoe. Imagina. Lembranças para a família. Obrigado. É isso, gente. Beijos, abraços. Tchau, tchau. Tchau, tchau.